Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos aqui para a quarta e última parte da nossa série de item grátis aqui do Coconute. E galerinha, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar para você no final dos cards o primeiro vídeo e aí você pode estar seguindo a sequência e pegando todos os quatro item grátis. Galerinha, o nome do mapa é esse. Se você pesquisar e não é chato, o link do mapa está na descrição do vídeo. E vambora lá, galerinha. É muito simples para você conseguir o quarto item grátis, que é uma camiseta. E tudo que você precisa fazer é clicar nesse mapinha aqui do lado e fazer, galerinha, todos os minigames. Porém, você não precisa ganhar. Basta entrar, ficar alguns segundos e aí você pode estar saindo, galerinha, e você já vai estar recebendo o emblema. Porém, galerinha, tem as localizações aqui no mapa. Então, eu estou clicando e mostrando para vocês. Você vai fazer a meditação, o vôlei, o hobby, a plantação e um outro lá que eu não sei o nome, mas eu acho que são cinco minigames. Seis com um de acertar o coquinho na garrafinha de coco. Então, são seis minigames. Então, assiste o vídeo para vocês não perderem nenhum minigame. E quando você terminar, galerinha, o sexto minigame entrou, jogou um pouquinho, saiu, não precisa ganhar, não precisa acumular ponto, você já vai estar recebendo o seu emblema do seu último item dessa série. Se você está vendo esse primeiro, a gente já fez quatro vídeos, então você pode estar voltando para poder estar vendo os outros itens. Mas aí, galerinha, a gente encerra a nossa série daqui do Coconute, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada a todos que ficaram até o final nesses quatro vídeos dessa série de hoje. Um super beijo para toda a galerinha da turma. Lembrando, turma, que para saber as localizações de todos os minigames, é só abrir o mapinha aqui, e aí você vai estar clicando nesses lugarzinhos, e aí eles vão estar te teleportando para todos os minigames que tem aqui mesmo no mapa. Se você conseguir o seu emblema, é só sair, ir lá no seu personalizar, ir lá em acessórios, em roupas, no caso, e vai estar lá em camisas, a sua nova camisa do Coconute, beleza? O vídeo foi esse, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha!